É na atenção básica que a maioria da população busca o primeiro atendimento na área da saúde. A responsabilidade deste serviço é dos municípios e são nas comunidades que a gestão pública precisa investir. Em Capivari de Baixo, a Estratégia Saúde da Família, um programa realizado em parceria com o governo federal, possui 37 agentes em todos os bairros da cidade. Os profissionais trabalham na prevenção, por isso visitam constantemente as residências e procuram conhecer melhor a realidade de cada família, além de oferecer os serviços públicos de saúde disponíveis na unidade do bairro. Eu acho bom porque tudo que eu quero, eu vou lá, eu peço, elas me dão receita, consulta, se tiver remédio elas me dão lá no postinho. Para mim é ótimo, eu não tenho nada a reclamar. A senhora avalia ter essa presença do agente, além do posto que está à sua disposição, quando a senhora precisar, ter um agente vindo aqui na casa de vocês ver como é que vocês estão. É muito bom, é ótimo. Para melhorar ainda mais o serviço dos agentes, eles foram equipados com tablets que facilitam a coleta de informações. Após o cadastro, os profissionais alimentam o sistema de saúde e os dados de cada família podem ser consultados em toda a rede de saúde municipal. Mas nessa transição de papel para tablet já facilitou bastante. É só cadastrar o paciente com o número do cartão do SUS, pelo menos, não tem só informação aqui dentro da nossa UBS, né? Pelo menos já vai para a Secretaria de Saúde, já vai para além, né? Então a gente reativou o uso do tablet que estava parado, sem nenhuma utilidade. Elas fazem a visita em tempo real e chegam na unidade de saúde e fazem a sincronização dos dados pela internet e os dados migram para dentro do sistema. O município também tem investido na humanização do atendimento. O agendamento de exames agora é público e o paciente sabe em qual posição está na fila de espera. Além disso, cerca de mil exames represados desde o ano de 2015 foram realizados. E atendemos um total de 915 exames que estavam represados entre ecocardiograma, teste ergométrico, router, ressonâncias, tomografias, ultrassom, colonoscopia, uma série de exames com recurso próprio, né? Que estavam aguardando em fila desde 2015. Então limpamos a fila de 2015, 2016, até agosto de 2017. Outro recurso que o município utiliza para agilizar a marcação de exames é o consórcio intermunicipal de saúde da Amurel. Assim, os pacientes não precisam aguardar a fila de exames oferecidos pelo governo do estado, onde a demanda e o tempo de espera é bem maior. Sempre de forma cronológica, para não estar passando um na frente do outro, nós estamos seguindo literalmente a fila, né? Nós pedimos para o estado devolver esse paciente para nós e a gente acaba depois liberando com recurso próprio. Claro, o estado também apoia, né? Mas a responsabilidade do município, não só de Capifari de Baixo, de todos, está bem intensa, bem grande. Então a gente tem que procurar atender o nosso paciente porque, às vezes, é uma elucidação diagnóstica, a vida dele depende daquele exame, então a gente procura não deixar o paciente aguardar muito tempo. Legenda Adriana Zanotto